Excelentíssima Presidente Dilma, nós, cidadãos cariocas, estamos aqui reunidos por uma indignação em comum, a situação de todos os índios brasileiros e, em especial, os guaranis caiuá. Já são 512 anos de genocídio indígena. Quanto mais chega! Temos uma Constituição que nunca foi respeitada. Onde está o respeito aos direitos humanos? O mesmo sangue corre em nossas veias. O mesmo sangue corre em nossas veias. Somos todos iguais. Solicitamos como uma só nação que os direitos indígenas sejam respeitados na íntegra e que suas terras tradicionais sejam reconhecidas e desenvolvidas o quanto antes. Não vamos aceitar mais nenhuma morte e nenhuma gota de sangue derramada. e nenhuma gota de sangue derramada. Contamos com a sua sensibilidade Contamos com a sua sensibilidade para essa questão Para essa questão Saudações 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 Tribo Carioca Tribo Carioca Tribo Carioca .